O técnico Augusto Inácio conosco aqui no auditório da Ressacada para avaliar essa primeira vitória da temporada de 2020, 3 a 1 para cima do Marcílio Dias. O que é que mais te agradou no que o time apresentou hoje à noite, Inácio? Continuo a achar que esta competição é uma violência muito grande para os jogadores. Viu-se perfeitamente bem que o Avaí, nos primeiros 30 minutos, acho que fez um jogo agradável, fez um jogo envolvente, com uma dinâmica interessante, com combinações já, algumas que já treinámos, que aplicámos no jogo, conseguimos dois bolos, mas depois começou a vir a rotina, a competitividade, a melhor condição física do aniversário, que é uma boa equipa, e que nos obrigou a um esforço terrível para nós não perdermos o jogo. E como se sabe, quando uma equipa não está bem, não que ela não esteja bem para o momento do trabalho que temos, mas para a competição em si, ela não está bem, não podia estar bem. E viu-se aqui um atorado bastante importante. Os jogadores, mesmo em sacrifício, foram muito solidários, não vi o jogador resultado, naquilo que foi entre o jogo e o sacrifício, e foi isso que fez com que nós ganhávamos este jogo. Temos já jogo na quinta-feira, não é evidente, e eu só estou à espera, vou achar lá que não, Deus me ouça, que, com este nível de competição, da forma como ele está feito, só tem que fazer com as ilusões musculares. Porque o jogo obriga um tipo de esforço, e os jogadores não estão ainda preparados. Estão preparados para um certo menar tempo. Nós virmos, ou se ele pudesse, eu teria substituído 6, 7 jogadores, nos últimos 30 minutos, e só pude buscar um meio-campo, não pude buscar mais nada, porque o Arnaldo também já tinha dado o que tinha a dar. Isto é um sacrifício de manter-me para os jogadores, obriga-se a um esforço extra, do que aquilo que eles estão preparados, por isso é que eu digo, vou achar lá, que a gente não venha a ter problemas no futuro, porque os jogadores não são máquinas, são seres humanos como nós, tal e qual como vocês trabalham, se trabalham com horas a mais, vocês se sentem em si, sentem isso, sentem-se ao seu outro, e os jogadores também, só que eles têm um esforço físico, e vivem das pernas, do coração, claro que da cabeça, mas acima de tudo um esforço terrível. E foi isso que me agradou. 30 minutos muito bons de lá, vai aí na primeira parte, que nos ficou o resultado, e depois um enorme espírito de sacrifício para, no fim, celebrarmos a primeira vitória. Renato Silva, queria que você falasse desse esquema com três zagueiros, que foi muito consistente contra a Chapecoense, e hoje, o time parece que estava mais solto, se você falasse sobre esse posicionamento, você que já disse que não é fã deste esquema, mas que hoje deu certo. Não, eu agradeço a pergunta, eu não disse que não sou fã, até porque eu já contei essa história, já com três zagueiros, como vocês dizem, foi das melhores épocas que eu fiz em Portugal. Em Portugal, nós começamos a ir à Liga Europa, e pelo marido, nós também fomos à Liga Europa, a jogar contra os zagueiros. Aqui, o que pretendo é tentar perceber que tipo de jogadores é que temos, para esse tipo de sistema. Eu, quando cheguei aqui, disse que gostava de jogar em 4-2-3-1, queria um pessoal mais ofensivo, mais envolvente, mais técnico, mais dinâmico, e trabalhámos assim, no princípio. Só que, Riovo, está fora, Getúlio, está fora, comecei a perceber que os meninos não estão preparados, neste caso, o povo, e o? É o da Silva. E o da Silva, ainda não estão prontos, têm que ser trabalhados, não estão prontos, e eu comecei a olhar para o lado, e pensei, o que é que eu tenho com as garas de treino? Então, tive que arranjar uma solução. Até, para você, perguntar a você, vocês disseram, 4-4-3-2-0, ele levou o treinador, pois, mas passar 4-4-3-2-0 obriga a um esforço físico, no sentido de ocupação de espaços, que é preciso trabalhar, e o 3-5, não é 2, 3-5-1-1, dava mais consistência defensiva, e o desgaste era maior para os depresos laterais, direito e esquerdo, maior, mas em termos de gestão de esforço, do resto da equipa, e do centro-avante, do Jonathan, mas ali aquele meio-campo e aquela defesa podiam estar mais seguras, porque, eu também gosto de futebol espetáculo, eu também gosto, mas aqui assim, se eu fizer um futebol espetáculo e perder o jogo, como é que ficam comigo? Eu joguei para o resultado no Chapacuã, e joguei para o resultado aqui também, sabendo que a equipa está em conversão, podemos melhorar muito, mas o clube está a trabalhar para eu ter mais soluções, e sei que vem mais soluções, eu sei, mas é um sistema que eu não descubro, se eu sentir que este é um sistema que nos transmite uma certa segurança defensiva, e ofensivamente ficamos fortes, sou capaz de continuar com o mesmo sistema, mas a minha primeira ideia não era essa, fico já claro, não era essa, aliás, eu disse a vocês publicamente, mas vamos ver o desenrolado das coisas, vem gente, até posso chegar com os três zagueiros de uma forma diferente, sem ser o 3-5-2, de uma forma diferente, 3-4-3, também gosto muito desse sistema, é um sistema muito ofensivo, muito ofensivo, mas também pode ser um sistema que dê uma certa segurança defensiva, depende depois da característica de cada jogador que eu tiver, por isso, no meio da tempestade, eu posso-vos dizer, que eu sou muito sincero, quando falo com vocês, sou muito sincero, eu não estou aqui com a gente do Deputado Tengas, com mentiras, e até está a enganar, eu sei que ninguém engana ninguém, mas passei noites, não digo muitas noites, mas não confiei tantos, mas umas noites, a pensar, como é que eu ia resolver esta situação, sem extremos, como é que eu ia resolver, e no meio da tempestade, surgiu isto, acertei, os jogadores de vez também nem sempre acertam, não é? pensam numa coisa e saem outra, mas as coisas estão ao resultado, porque não, devem continuar assim, depende, agora, o adversário já não sabe, será que ele vai jogar com três zagueiros agora, ou só vai chegar com dois, será que ele vai jogar agora, com dois avançados, ou não, pronto, até vocês ficam na dúvida, mas não se admiram se eu continuar assim, como pode mudar a tamanho, dependendo dos jogadores que eu estiver à minha disposição, ou posso alterar outra vez, professor, ficaram baragados, não ficaram, pronto, é isso, a ideia era essa. Você falou, depois daquela derrota contra o Brusque, que o Havaí já carregava uma herança, por toda a pressão que viveu ano passado, agora acabou, depois de 20 jogos, o Havaí voltou a vencer, isso tira algum certo peso de vocês, os jogadores, os funcionários, enfim. Por acaso, ainda hoje falei com os jogadores sobre isso na palestra, há jogadores que gostam de carregar esse estigma, e eu disse, mas o Smith é para derrubar, mas por que é que, quem está ficando sempre esse estigma na cabeça, de perdemos, 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 quem trabalha lá para ganhar, até a vitória vai aparecer. Quem trabalha com medo de não ganhar, e vocês vão ficar com uma frase, me encodindo aos jogadores, carreguei aquela frase, num quadro, que andou o ano todo comigo, para exatamente, para explicar essa pergunta, como está a fazer. Não tenham medo de perder o jogo, mas também não tenham medo de o ganhar. Acho que esta é uma frase, ilustra bem, sobre o que me está a fazer. Porque quem tem medo de perder o jogo, perde mesmo o jogo. E quem tem medo de ganhar o jogo, acaba perdendo a mesma. Por isso, há aqui um equilíbrio. E fantasmas, como eu costumo dizer, é no museu. Estão lá escondidos, no meio das arranhas, no meio daquele portão, a gente é pouco para passar isso. Por isso, eu não vi esta vitória, como a IA, estava a ser criada aqui. Mas concordo, carregou, provavelmente, mentalmente, psicologicamente, em algumas pessoas, é capaz. E já é capaz de libertar um bocadinho mais. Mas há uma coisa que não liberta. A condição física que nós temos, é com vitórias ou sem vitórias, ela tem que aumentar. E vai aumentando ao longo dos dias. Hoje, só estamos prontos para 45 minutos. Neste nível de adversário, que é bom, que nos obrigou que o IA ia trabalhar muito, agora, chefe de conheça, vocês não viram essa diferença entre o físico. Chefe de conheça, temos momentos diferentes que nós. Temos o mesmo número de jogos, praticamente, do que nós. Por isso, não se sentiu-se essa grande diferença física contra estas equipas. Já trabalham há dois meses, as nossas situações. E vocês não sabem isso também, eu também. Também não sei isso. Inácio, sentiram muito a diferença da questão, claro, de não ter torcedor? É diferente, é ruim. Até eu perguntei antes para um comentarista, ele falou, é difícil se sentir sozinho em campo, porque não tem a torcida apoiando. Mas, por um lado, tirou um pouco da pressão também, daquele grito do torcedor, por impaciência? É uma boa pergunta. Eu lido bem com a situação. Eu, para mim, eu fico surdo. Surdo, em espanhol, aqui é esquerdo, não é? Aqui é surdo, é surdo mesmo, não é? Eu fico surdo, ouço, gosto do incentivo para a equipa, não para mim, os jogadores é preciso de um incentivo, não sou eu. Acredito que a crítica, o assumiu, o chamar nomes, afeta muito os jogadores. Gostaria, independentemente, eu disse isso antes do jogo, se a minha torcida estivesse presente, independentemente da crítica ou não, estivesse presente, fazem falta. Fazem falta à equipa, fazem falta ao clube, e fazem falta também alimentar o ego deles, porque iam ver o AVE ganhar um jogo. Agora fica aquele estigma, só o estigma. Não fomos, eles ganharam, está na próxima vez, é melhor não vir, porque eles vão ganhar outra vez. Só que o presidente deixa de ganhar a receita, isso aí é perigoso para nós também, não é? Estou a brincar um bocadinho. Mas, eu continuo a achar que é bem melhor para nós ter os estádios cheios, para a nossa torcida, independentemente da crítica ou não, mas está cheio. Agora, eu, a buscar completamente isso, estou focado naquilo que está a passar no campo, às vezes as pessoas que estão no banco estão a dizer alguma coisa, e eu não assinava. Não é que eu não preciso, só no tónio, não preciso um aparelho no ouvido. Eu ouço bem, só que estou tão concentrado naquilo que estou a fazer, que às vezes eu não assinava, sinceramente. Por isso, tenho pena que a torcida não tivesse vindo ao estado presente, mas, a vitória não é só dos jogadores, é a vitória também da torcida, mesmo não estando presente. Na parte física, serão três jogos em uma semana, hoje, quinta, e domingo com o clássico. Como é que vai fazer isso aí? Eu gostava de pedir um conselho, como é que eu vou fazer? Ajude-me, amigo, diga como é que eu vou fazer. Então, nestas alturas, o que é que se pode fazer? É tentar abreviar a recuperação o mais rápido possível. Isso se faz através de várias situações. Através, amigo, a próxima vez está multado. A próxima, as próximas etapas é a recuperação. E o que é a recuperação? Há muitas formas de recuperar. Primeiro, descanso. Fundamental. Hoje, depois do jogo, fazer bens de jogo. Ajudar a recuperar. Depois, a alimentação. Amanhã, já à frente de manhã, para soltar um bocadinho aquela atividade para tomar os jogadores, a tentar soltá-los. E a parte, só o que é, para preparar melhor, dar beijinho deles, para ver se eles ficaram mesmo bem, porque não pode agarrar a ver o que é. A carga que eu digo é que eu estou a ter é nos jogos. É por isso é que eu estou contra. Agora, eu é que eu errado. Eu é que estou estrangeiro. Sabia que isto era assim. Vim para aqui. Atenção. Mas quando pedem a opinião, o que é que eu acho do calendário? Então eu digo, é tudo bem na alma. Agora, se eu me perguntarem, depois eu não me sigo. Bom, escoladinho? Não digo nada, mas perguntam. Aí, o que é que haja do estadual? É. O estadual é bom para arranjar muitas burzões. E as pessoas ficam contentes que quando não se ganha, ficam tristes e xingam a nós. Mas esquecem, se não querem saber, se a gente tem 5, 6, 7 dias estranhos e se os outros têm 2 meses estranhos. Porque se a minha equipa tiver 2 meses estranhos, e os outros estiverem uma semana, eu ganho jogos todos. Não perco um nem impacto nenhum. Agora, as pessoas, às vezes, são cegas, não querem ver a diferença, então eu vejo a diferença. Mas acima de tudo, é descanso, coisinhos na senhora delas, saco espinhas, estar ali a dar o leitinho aos meninos, descansar bem, vir aqui, procurar bem, para tentarmos o melhor possível. Não vamos estar muito bem na quinta-feira, no sentido, muito bem 90 minutos. Mas espero já estar bem para 60. Bem, como fomos hoje por umas 35, hoje, 30 minutos, aumentar um bocadinho mais tempo. E é assim que a gente lá vai. Agora, as jogadoras não podem fazer três jogos de semana. E esse é que vai ser o problema da gestão física de Deus, para a equipa, de ganhar. Vai chegar a jogador desta semana, se eles quiserem, mas depois, vocês sabem disso. Olha lá, vocês sabem o problema que eu. Vocês anunciam, vem este, vem aquele, eu não sei, vai, mas vem mesmo, sabem o problema que eu. Mas sei que vem, então, o andamento das coisas. Vai, vai vir, vai vir. Graças. Boa noite. A gente sentiu um Valdívia, principalmente, muito à vontade, em campo, nessa noite. Como é que foi o papo com ele antes do vestiário? Foram essas instruções para ele circular atrás do Jônato? Olha, estava a falar no nome de um jogador, o papo, eu não vou lhe dizer qual é o papo, contigo com ele. Mas, no chefecoense, houve uma altura, uma paragem do jogo, e eu chamei-o, e disse assim, Valdívia, estás morto? e olha, ao ministro, enquanto não me der câmeras, estou bem. Ou seja, ele já estava morto, não tinha sentido me der a câmer. Ok. Registei. Quis-me, uma vontade muito grande de estar em campo e de ajudar a equipa. Isto é excelente, é fantástico. Hoje, Valdívia, olhem-se como é que estás. Está bem, ministro. Já sei que não deu-lhes o jogo todo, mas tudo bem. Mas, entretanto, o Wesley recebeu o cartão amarelo. E eu estive ali na dúvida. O Wesley levou a Valdívia quando eles tinham que seguir. O Bruno, já deu-lhe que tinha a dar. O meio-campo que trabalhou tanto, como se costuma dizer lá em Portugal, deu o berro. Deu o berro. Sabe o que é dar o berro, não é? Agora, o pifou, já não havia mais energia para dar mais. Isso é entrar o Bernardo, na tarde de hoje. A durar fisicamente, não tecnicamente, mas fisicamente as portas no mercado. Porque já estavam os dois praticamente mortos. Acabei por optar pelo Valdívia, porque o Valdívia veio numa sequência de alguma paragem e tendo a jogar 590 minutos, sentei descansar hoje um bocadinho. Também não foi muito, só foi 10 minutos. Mas é um jogador que já devia ter sido substituído no setapunas para precisamente não correr o risco de lesão. Precisamente por isso. vai sair agora, 10 minutinhos, vou dar uma oportunidade ao menos para os meninos. Mas eu sei que no Valdívia no próximo jogo vai aparecer bem outra vez. Agora vamos ver depois o tempo que ele vai que... tem que estar alguns meses sem jogar. Ele começa a entrar neste ritmo e neste registro de tempo de jogo. Com esta competitividade toda, o Valdívia não tem que correr muito. É obrigatório a escolher, Tem que ter algum... algum sentido da gestão do esforço que ele não pode dar em cada momento. Inácio, tu já disseste que só comenta as situações que são concretas para o Havaí. E tem duas situações concretas para o plantel. Uma, a chegada do Adrien... Uma chegada do Adrien, queria saber o que você pensa para ele, se meio ofensivo, se extrema ou esquerdo, como é que você vê ele no plantel e também a saída já confirmada pelo presidente Patistotti do Luan Pereira, restando detalhes para o jogador ir para a Arábia. Você havia acabado de elogiar, dizer que o presidente faria um dinheirinho e está fazendo? Não é para a Arábia, ver para o Catar, não é? É Catar. Pronto, eu já sabia que havia negociações com o Luan. Luanzinho, com vocês. Mas já está concretizado o negócio, ou não? Sinceramente, eu não sei. Falta assinar. Até eu vou dar esta resposta do Luanzinho quando ele assinar. E vocês vão perceber fazer algumas contas. Em relação ao Adrien, qual é o lugar que eu estou a vê-lo onde ele vai jogar? Para já, tenho que trabalhar para me ser jogado. Neste momento, não tem lugar na equipa. Com o trabalho, com o tempo, vou ver se tem lugar e depois se tiver no lugar na equipa, em que posição. Vamos ver, ele é que vai dizer a posição. Eu sei que a posição que ele mais gosta é esta. o jogador tem que estar para jogar para jogar em qualquer posição que o treinador não quer. Porque dizem, eu só vim aqui para jogar a extremo. Pegue no passaporte e vai de volta. Já não entra. Tem que estar à discussão do treinador. Porque há extremos que jogam laterais, há laterais de alguns treinos. Pois depende da potencialidade de cada um. é evidente que eu tenho uma noção de onde é que ele pode render mais. É evidente que eu tenho. Mas pois são os jogadores dentro do treinamento. É que me vão dizer características é que eles têm e se eu posso apostar ali. Imagino que eu, olha agora eu não quero nem a 10 nem a extremo. É as ponta de lança. Centro-avante. Pode ser-se-me assim. Como? Como as pontas estamos jogadas para centro-avante? Depende da característica de cada um. Muitas vezes há jogadores só numa posição uns 7 milhados anos e se calhar a minha posição deles não é aquela. Se calhar é outra. Mas isso pois depende do rendimento deles. Acima de tudo reparem o que é que eu estou a falar. Rendimento no treino. Se não tiver rendimento no treino no jogo não vai ter rendimento. Treina com joga com treinos. Se treinar a 10h vou jogar a 10h e isso já disse mais do que uma vez. O Ezef é que ele vai dizer depois em que posicionamento é que eu posso contar com ele. Não, senhor. Você disse que alguns jogadores não vão conseguir. A gente pode estar aqui mais tempo. mais tempo. A gente pode estar aqui A gente pode renovar o treino. Não lembra. Eu também não queria. Eu quero estar aqui mais tempo. Tá certo. O Inácio, você disse que alguns jogadores não têm condição de jogar aí três partidas que você citou. Pensando no futuro desses atletas se você contra o Brusque já na quinta-feira pensa em força máxima ou vai segurar os atletas até para tentar recuperar para o clássico? Sabe, amanhã é que vou ver como é que eles aparecem. Amanhã, até amanhã. Como é que eles aparecem? Uns vão parecer mais fatigados do que outros, outros recuperam até durante a noite com o banho de gelo. Até recuperam mais depressa uns do que outros. Mas depois já passa para ainda. e aí é que eu começo a tirar as dúvidas qual é aquele que está melhor recuperado ou não. Se me disser o nível de recuperação que eles têm feito do setor polenso para os jogadores for igual é como com todos. Como com todos. Se eu sentir ah, deixem-me só dizer isto que estava a me passar. Uma referência para vocês perceberem há aqui uma ou começa-se a construir aqui uma relação especial. E qual é a relação especial? É uma relação de confiança. Eu digo aos atletas que eu tenho a dizer e espero que os atletas sejam sérios e corretos para mim. Hoje perguntei ao Laurent. O João perguntou ao Laurent. Como é que ele se sentia? O que eu sentia que ele não estava lá? Ele disse que não se sentia muito bem para 90 minutos mas por algum tempo podia sentir bem. Eu acho que isto é fantástico. Esta relação que se tem de dizer isto a um treinador quando o treinador pede a opinião o normal é o jogador dizer assim estou bem conto comigo. Depois está lá para estar e não sei o que e obriga a fazer o treinador a ter o campo do pescoço. Corretíssimo eu acho que isto tem que ser o espírito. Não porque eu não tenho confiança o Bernalto que fez um excelente jogo. O Bernalto enquanto tem portas fez um excelente jogo e fez exatamente aquilo que eu tinha pedido. Lá está a condição uns por desgaste de não conseguir lucrar bem o outro que teve que sair já tinha dado tudo o que tinha para dar. Eu costumo dizer que o petróleo o diesel a gasolina só deu para 55 minutos não deu para mais mas pronto é o que se tem por isso é que eu troquei mas eu registro isto com um facto que eu acho que é bastante importante na relação em equipa técnica dos jogadores a seriedade com que o Lorenzo falou comigo falou comigo não falou com o João e disse como é que estava o seu estado físico do momento isto ajuda também a gente tem que liberar aqui as coisas. Podem falar aproveitem agora onde eu parar? Onde eu parar? Olha e parabéns para ser teu microfone mais giro que todos aqui na sala é belo obrigado é belo valeu o que é isso? Onde eu parar? Onde eu parar? o que é isso?